O que é que eu tenho para vender lá com ele? O que é que eu tenho para vender? O que é que eu tenho para vender? Vendeu o que é o vento. O que é o vento? Queijo e o que mais? 25 mil. Os campeões aí. Prestem atenção no jogo. Vocês vão jogar ou vamos? Senta lá naquele passo. O que porra é essa? Eu comprei um pedaço de queijo. Só um pedaço. É gostoso demais. O pedacinho foi R$24,00. Mas o preço do quilo é R$280,00. Quem cagou é? R$280,00. Eu comprei um pedacinho só com a cifra. R$24,00. Cada mordida que eu dei naquele queijo, eu dei chorando. Eu não quero um queijo desse. Eu não quero um queijo desse. Vai virar tudo merda. Então, esse bicho é demais a conta. Você não vende um desse aí não, Guilherme? Não. Nem no Jarelo do Tremando, que são R$40,00. Lá na fábrica, não tem como trabalhar. Enfim, vai acabar com 50 pau. Você não tem que jogar rápido. Cê tem que jogar rápido, senão você não tem mesmo. Cabo rápido. Maninho não vem mais. Maninho tem almoço bicho de puta. Você vai ganhar. Maninho, Maninho. Eu e o Maxwell. Também. Quem ganhou aí, Marcelo? Quem ganhou? Quem ganhou? Não dá para de conversar. A gente tá na próxima também agora, mas eu vou fazer com a linha de bater também. Bom, a conversa tá boa, mas eu acho que eu vou ficar mais brincadeira aí. Bom, Juninho. Próximo, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai ter que dar. Vai ter que dar. Vai fazer. Vai ter que dar essa percita pra cá. Vou deixar aqui dentro dessa casinha. Depois, deixa. Vai quebrar e não vai ser... Aí, a sacanagem da grossa. 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 Eu empatei com o Arlindo Empatei com o Arlindo? Empatei 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 E aí, papai, como diz ele? E aí, papai, como diz ele? Cadê o meu auxiliar? E se você fizer essa pé, também, né? Empatou. Ô, chefe, empatou aqui com o chefe. Eu, eu, eu pensei que você ia entrar.